Música Boa tarde Aqui é o E aqui Aqui é meu pai, e aí tudo bem? Estou vendo aqui Vocês tem alguma coisa para falar sobre o Rio do Ouro? O senhor tem que falar? Sim Eu tenho alguma coisa para falar do Rio do Ouro aqui O Rio está secando E eu estou com duas caçambi de água cheia aqui Para dar água para o pessoal, se quiser Um, duas caçambi de água aqui Água mineral para dar para o pessoal beber É só vir aqui Vamos ver se é mesmo Mas já fez o teste? Zero e corre Mas já fez o teste? Não Mas tem que fazer Vamos fazer o que é mineral, senão Pega até e coleta Um pouco aí É mais que é mineral Será? Para que eu não vou achar a cabeça de prego Dentro nela aí Mas não tem nem a cabeça de prego Mas prego É onde ele vai Essa água é dela? Não sei se é dela, se é da outra Você conhece meu pai? Eu não, quem é seu pai? Seu pai chama Joaquim Se quer Seu pai chama Joaquim mesmo? É Mas é Joaquim Essa aqui ó Essa água aqui ó Está vendo? Essa água aí é de usar para lavar prato A outra é de beber Aquela lá Essa é só de lavar prato Agora aquela ali que é de beber Vamos ver ela então Aqui você deixa cobertinha né Para não subir Vamos ver o homem Inclusive tem água mineral aqui ó Água boa Olha aí Passou o malagartiste Olha aí Passou o malagartiste Olha aí Passou o malagartiste Rapaz Boa mesmo E qual a profundidade delas É mesmo O fogão também aqui né Fogão de lenha Ó Ah tá Ela vem pra cá Filma aí Deixa eu botar aqui De frente Aê 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 Mineral Pronto Tá ali Aqui também É bom na negócio Hein É bom na garrafa branca Tira você tá Você bota que tá água num copo Eu quero pegar daqui Você bota que tá água num copo Ela Hum Você não vê nem a água Você acredita É o que lindo que é né Vou pegar o copo Do que eu vou pegar o copo Do que eu vou pegar o copo O que eu vou pegar O copo Aê 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 quem não quer ver vamos ver, vamos ver água mineral pessoal, bebê olha que água olha que benção que Jesus me deu será que essa água é mineral ou não, irmão? será que é mineral? é, selinho também branquinho bebe, bebe quem é que tem água dessa, ó? água de matar sede